Eu sei que vocês estão fingindo que ganha, só fala pro Royce, mas nunca ganha. Fica Yuri, fica Yuri, fica Yuri, é farsa, é farsa. Ixi, o Zicado, puta que pariu, o Zicado tá na sala, vai ganhar não. O Yuri é Zicado, macho, tem perigo, cara. Sei que macumba é essa, mano. Não, acho que vocês ficam mentindo, eu nunca vi que vocês ganhando tickets, nunca. Eu vou quebrar agora, eu nunca vi você no TAB. Aí, toma, toma. Chegou pesado. Olha lá na página que eu fechei isso em todo, seu noob. Tô falando que é mentira, cara, nunca ganha. Calma, ganhei, quer ver? Ó, o barulhinho, ó, o barulhinho, ganhei. Ah, não ganhou. Ganhei, cara, falei. Tem um barulhinho, cara. Ele falou antes, vou ganhar a M14. Eu falei antes. É a M14, eu não disse. É a M14. Ele falou antes, vou ganhar a M14. Não, coloca um CP aí pra...